Música Ao despertar da infância, logo aos quatorze anos Enfrentei o minuano, de peito aberto ao relento Ouvindo gemer do vento, as manhãs branca de orvalho Trazendo por agasalho, um velho ponche cinzento Música Troquei um laço de imbira, fiz um bicoro de faca Com uma argola de alfaca, para aguentar o refuxo Com uma arma de cartucho, que me acompanha nos pampas Ganhei até a estampa, de um bom tropeiro gaúcho Fiz do cavalo um amigo, nesta dura profissão Nas trovas fiz oração, nas estradas campesinas Cantando frases junuínas, linguagem que o Guasca usa Na lida quando ele cruza, nas verdes estradas solinas Assim eu vou troteando, coentro e vale sombrio Dormindo em beira de rio, tomando meu mate forte Agradeço a minha sorte, ao criador da existência Só deixo minha querência, pela querência da morte Música 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 Música